Fala, gente, eu sou o Nars, tudo aqui pra mais um vídeo, um vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai explorar um lugar novo, vai fazer um super balanço mortal e eu vou mostrar pra vocês os visitantes do nosso bunker anti-zumbi. Aqui atrás tem o nosso querido, bom e velho, fuscão, pós-apocalíptico. Esse aqui é o carro que a gente tá montando, pra caso tenha um apocalipse zumbi, a gente consegue sobreviver e conseguir se locomover, né? Depois eu vou mostrar pra vocês como esse bicho aqui é bruto e passa por cima de qualquer coisa, mano. Qualquer coisa, qualquer coisa, inclusive um zumbi. Não, ô, peraí, peraí, vem direito, não vem com essa champa de vagabunda aí, se apresenta aí pra galera. Mas vai, sou o Kiko. Esse aqui é o Kiko B.C., o cara brabo. Não, é o seguinte, tu falou que vai me levar a fazer uma trilha, eu vou ensinar vocês como é ter preparo físico na trilha hoje. Ah, tu é o cara do preparo físico? Eu sou. Então tá bom. Tem o squad do Brito, esse aí é o Speed Break, famoso Spider Brito, ele que é o famoso da internet. Que orgulho de ter você aqui visitando o bunker e com o seu lancer. Ei, o Brito, olha só o que o Brito tá fazendo. Ele ficou com inveja do Fusca, rapaziada, olha esse aqui. Já tô desmontando já, fi. Mais um lancer contra zumbi. Cê é louco de rali, rapaziada. Só soldar uns ferros aqui, já era, fi. Já era. Olha lá, ó. Esse aqui é outro vagabundo, Renan P.K. Fala aí, meu mano, quanto tempo, mano. E aí, curtiu o bunker? Insano, né? Eu vou mostrar pra galera lá como é que a gente se aconchegou. Pô, nós somos os primeiros a dormir no bunker. Foi. Nem eu dormi no bunker ainda. Nossa, se dói, hein. Só fiz live, virei noite, mas não dormi ainda. Vou lá mostrar pra vocês, rapaziada, o que a gente fez lá embaixo. Olha só como é que tá aqui. Eu mudei bastante coisa, mano, aqui no bunker. Ó. Já começando aqui pela pintura, pintamos o chão. Ó. Olha só que loucura que já tá aqui. É arma pra tudo, quando é lado, é cama, é colchão, é vagabundo, é nóia. Fala aí, nóia. E aí, nóia. Aí, ó. Deixa eu só ligar. Olha só, rapaziada. Deixa eu só ligar essa luz aqui pra vocês. Pra vocês já não ter uma noção boa aqui da parada que eu tô falando pra vocês, ó. É zumbi. É tudo, mano. Olha aí, ó. Já dá pra cagar no bunker. Já dá pra tomar banho no bunker. Já dá pra tomar uma coquinha gelada no bunker. Se liga. Já dá pra jogar um videogame. Já dá pra estocar comida. Já dá pra sobreviver um apocalipse. Mano, ontem o Kiko dormiu ali. Eu vou montar um, não sei se dá pra mostrar um take pra vocês aí. Se dá da boa, dá boa. Se não der, não deu. Vou ver se eu tenho aí, né? Vamos, sessão. Vambora. Chate, agora o nosso objetivo é ir lá com esse novo desafio. Que a gente quer fazer o quê? Aventura. Vamos fazer um balanço mortal lá no lago. Pegaram as cordas? Pegaram as coisas? Vambora? Bom, pra quem não entendeu, chegou de paraquedas no canal, não sabe o que a gente tá falando. É o seguinte, rapaziada. Aqui nesse... A gente tem um sítio aqui, né? No meio da roça. Onde a gente construiu um bunker. Que é um abrigo subterrâneo. Pra caso tenha algum tipo de apocalipse. Pode ser... A gente construiu um embasado aí num apocalipse zumbi, né? Mas pode ser qualquer tipo aí de apocalipse. E... Eu prometi pra galera... Porque construir um bunker é caro, entendeu? Eu prometi pra galera que ia ensinar a fazer um abrigo fortificado dentro de uma floresta. Caso, né, tenha algum tipo de apocalipse, você é da cidade grande, não tem um sítio, não tem um refúgio, você tem que assistir esse vídeo pra você aprender como você vai se virar dentro de uma floresta. Então eu vou ensinar a fazer um abrigo fortificado na árvore, beleza? Com materiais simples. Que isso tá dentro dessa mochila. Um serrotinho, um machado, martelo e prego. É só isso que a gente vai levar. Fechou? Então, essa aqui... Isso aqui é tudo que vocês vão precisar, rapaziada. Sem pila, menos de sem pila, você já pode começar a montar seu abrigo zumbi aí. Ah, velho, já que insisto, nem cabo aqui. Cuida com a aranha aí. Cuida com o serrote na mochila, vai furar o cu com o serrote aí. Caracol, velho! Joga lá pra trás. Pô, eu vou de barra aqui. Não vai com o serrote. Ué? É liso? Ah, dá sim. Então tá bom, então. Boa sorte. De moto e de primeira. Entra aqui, cu. Ah, tu vai na frente, né? Entra, caióxi, calóxi, calói. Tu vai em cima do Fusca? Com a moto e de primeira. Vai de pior via, assim, em cima do Fusca? Ele vai devagar? Eu vou devagar? A mentira que todo homem conta. Agora aí, ó. Vamos! Não, vai pra baixo. É lá? É, não, é no lago. E você já quer que eu desça aqui? É? Sobe aí, cara. E aí, Renan? Ah, tá com medo. Não, não morrer? O que tu gosta? Agora não vai ligar. Não, não morrer? Ah, tá com medo. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau O Brito já vai meter um louco ali, rapaziada Morreu Caraca, velho Vamos lá empurrar ele, peraí Vamos lá, quem vai ser o corajoso Em subir na árvore e fazer o balanço? Nem já foi Eu não? Eu vou subir na árvore pra começar a casinha Ó Eu voto no Brito, ele já tá ali Não, tô no meio do lago Como que eu vou fazer o balanço? Kiosh? Kiosh tá filmando Então vai lá, Renan Vai que é tua Eu sou o cameraman Vai que é tua, Renan 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 Olha que sobe, Zalema Cara, faz uma escadinha Rapaziada, vamos começar com a primeira dica do dia Eu tô num sítio, né mano? Mas caso você não tenha um sítio Você pode procurar um lugar como esse Dentro do mato, tá? O que que é importante pra nós? Água Tá? Tem que ser local perto de água Por quê? Água é vida Então a gente sempre vai ter alimento perto da água E claro, vai tá sempre hidratado Então mano, muito importante que você ache um rio Um lago Uma nascente É... Caso você não ache, não tem problema também Mas eu daria essa dica Construir o abrigo próximo de um riacho Um lago Não precisa ser igual aqui, ó A gente vai construir perto do lago Mas não precisa ser um lago desse Pode ser aqui, quer ver, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Assim, ó Um negocinho assim, ó Um riachinho assim, entendeu? Porque aqui, mano Vem muito bicho pra beber água E isso é uma oportunidade ótima Pra você futuramente estar podendo caçar E tudo mais, né? Então é muito importante você achar água Tá? Nem que seja pouca água, assim Ou pode ser até menos Mas que seja uma água limpa, né? Ó Ó Ó o Black já veio beber água Já veio beber água, Black? Ó Vagabundo Então é isso, rapaziada Acha em água, né? Se a sua região É que, claro Tem estudos também, né? A minha região É uma região que tem muita hidrografia Que é riachos Rio Nascentes Você já é um pouco Uma região um pouco mais seca Aí a gente tem outros planos Que daí é cavar poços e tal, né? Então Tem toda essa dica Eu vou fazer perto de um lago Eu aconselharia a fazer perto de um Da água Tá? Perto da água Primeira dica importante Outra dica importante Ah Não achei água, ninja Mas quero fazer no mato e tal Vou ensinar outras dicas mais pra frente Como obter água A partir de 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 algumas árvores Que elas seguram muita água, saca? Então eu vou dar umas dicas também Mais pra frente Depois que eu terminar o nosso abrigo Vamos lá Próxima dica Eu vou construir perto do lago Aqui também pra ficar legal Ficar bacana, né? Nós temos a visão Ó Mas a próxima dica é Tentar achar Tá vendo que aquele É meio que uma grota Lá é alto Aqui é baixo Certo? Tentar achar um lugar bem alto Ó Por exemplo Umas árvores assim Ó No alto de morro Porque de uma árvore dessa A gente vai ter visão De todo esse campo aqui Olha só Certo? Então ó Aqui é um lugar bom Porque ele é bem escondido Certo? E a gente vai pegar o lugar mais alto aqui Ó Um dos lugares mais altos aqui E vai começar a construir a casa aqui Fechou? Eu tô analisando umas árvores aqui Eu tenho umas árvores boas Tá? Ó Essa árvore aqui é uma árvore boa Porque lá em cima A copa dela Ela abre bem assim É isso que a gente vai precisar De uma ou duas árvores Uma próxima da outra Com a copa dela Bem aberta Com os galhos assim Sabe? Lá a gente tem uma árvore boa Vou subir lá pra dar uma olhada Rapaziada Antes de eu começar a subir nas árvores Eu tenho que preparar a escada Tá? Vou fazer o meu reverso Ó A gente vai fazer vários toquinhos assim Rapaziada Nesse estilo aqui Ó Por quê? A gente vai pregar na árvore assim Ó E vai ficar Vários Várias escadas Degrais, né? Isso aqui vai ser a escada Pra subir na árvore Não vai ser nessa árvore Só pra vocês terem uma noção Ó Isso aí, ó Ó Isso já é uma escada Ó Aí tu vai pisando E vai subindo Vai jogar Vai jogar onde? O escritório é aí Ó Um Dois Média assim, ó Tamanho bom Que isso? O cara é uma motosserra humana? É o Chainsaw Man Tá ligado? Langeou lá Langeou, travou O Chainsaw Man Ó Um degrau Nada, nada Só pra Irmão Que isso? Ficou pegando Será que eu ouvi um amém? Tá bom esse aí Fechou Caralho, tá esse? Ó Aqui já dá pra fazer a base do balanço Esse lago está meio cheio Esse grande não É que o pessoal quer fazer um Um balanço aqui, rapaziada Que isso? Olha Olha Tá a galera aí, ó Já fiz o Spider-Brit Quando estiver pronta Eu vou subir lá em cima Daquela árvore Que isso aqui E pular, assim Ó Então tu acha que Isso aí vai te segurar no ar? É isso? Tipo guarda-chuva? Igual Charlie Chaplin Com guarda-chuva Vamos fazer o primeiro Vamos botar essa grossa No primeiro Bora Tem que ter fé Para quem tem fé A vida nunca tem fim Você aqui do lado? Não tem fim Então Tem que tirar essas árvores Daí, né? Tá atrapalhando, né? Esse broto aí Né? Dá o... Não, machado não O serrotinho O serrotinho é melhor É porque não precisa Ficar certinho Cara, mas o serrotinho é melhor Melhor? É mais rápido Chegando no final Sem tubo Vai comer o tubo, louco? Aquilo ali é PVC? Não sei Não sei Vou tirar esse brotinho Galera A gente já está tirando aqui Essa árvore já está morta Ela só está só o cernio Entendeu? Então não tem problema Vamos tirar esse broto aqui Está brotando? Está brotando Mas vamos tirar esse aqui O broto está brotando Vamos trabalhar, gente Nossa, faltou uma coquinha, hein? Uh, deixei uma coquinha lá Vai lá, bota aqui Aí volta Uh Guarda chuva dois, pô Verdade Aqui já ficou um degrau Um degrau? Aí nós começamos a pregar daqui para lá Fazer de lado assim, né? Acho que é Vamos Por baixo eu acho melhor fazer O certo era um no meio, acho Por causa que a árvore não é reta O certo era botar um aqui também É a frente, né? Dois na ponta, um no meio E dois embaixo Um prédio bacana É que na verdade não sabe O que vai dar a frente lá em cima Tem que botar alguma coisa aqui para pisar Bota quase um escadinho embaixo Só um setadinho chinelo, bobo Aqui tinha que ser Já vai colocando outro ali Fica Aqui, ó Mas daí eu preciso do de baixo agora Eu acho que essa escada na lateral É mais perigosa Acho que tem que ser Na traseira O cara está muito mole Vai dar a vida Aqui, ó Aqui, ó Ô ninja Atrás dela A gente vai subindo certinho Entendeu? O peso é Mas olha aqui Eu estou com a corda do mangueiro aqui Que é uma mangueira de bombeiro E vou jogar lá Eu aposto hoje rapidinho Você que é o dono do fit Segura só na pontinha Pode ir Vou jogar junto com você Só não solto Vou? Não, vou soltar Um, dois, três e... Nossa Segura aí que eu já vou Já vou É, estava indo Aí, ó Fechou Ó, você tem que puxar mais para lá Esse remo está trolando, né? Quebrou igual Solta essa aí Solta essa aí Aranha, sai daqui Puxa aí Puxa aí Três, dois, um Ô moleque Calma aí, puxa Ei, segura Deixa eu balançar Será que vai? Ô, eu acho que tinha que puxar até o final a ninja Para ela prender Enforcar lá em cima, entendeu? Cuidado, hein, ninja Mas mãe Daí amarra uma madeira embaixo Puxa até o final Para ela enforcar lá em cima É por isso que eu estou falando Que ele tinha que puxar Eu tinha que puxar daqui, né? O brito lá, ó Puxando, fazendo força para lá Que daí amarrava lá em cima E depois amarra uma madeira embaixo Para tu... Ó Não, não, pode ser Não, não, pode ser Não, não, não Vai quebrar Vem mais para cá agora Tem que ficar um pouco Aí, aí Não pode jogar muito para a ponta Não, entera Fui Pode puxar? Vai Não vou puxar tanto não Só não se cair Pode puxar até o final Puxa até o final É porque o brito está embaixo Dá medo de se cair Vamos lá Daí dava medo Mas dava um take down Vai Puxa Agora vem Puxa só uma raiva Ó o peixe pulando Né? É peça Olha lá Vamos puxar ele assim Ele pega mais em cima Tá, qual que é a altura que foi? Joga de novo Ah, está de boa Cara Pular e se pendurar lá no toco Aí, para voltar Certo Vou fazer um teste aqui Só segura meu pé Não, não vou pular Só de óculos? Não Eu vou Quanto que tu tem? 60 60? Nem fudendo O cara não pode nem doar sangue E tu? 63 Ah Precuro não falar Ah, para 100 quilos 100? Ah, eu vou Você está pensando Essa volta aí 85, 86 Que é tudo parecido Ah, dá Você viu para lá? Quer ou não? Se eu for já era Calma 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 Fiz aqui Espera Pode puxar? Pode Ai Como é que ficou a árvore lá? Ficou de boa? Oh Dá de construir Dá de fazer Ai, ferinho de pizza Pizza Vai, vai, vai Aqui arrasa Aqui arrasa Aqui arrasa Arrasa, arrasa, arrasa Não dá nada Não dá nada Aí arrasa Ele vai cair lá no meio Lá no meio Ali, cara Ali, ó No seco É arrasa Aí, aí é arrasa Ali é assim, ó Ele faz assim Pô, eu só não entendi uma coisa O Renan falou um monte para erguer Que ele não ia conseguir E foi por baixo Eu estou testando, hein, Beto Ah, porque ele não testou antes Quando estava Não, Renan Só o seu risco Ele está bem baixo Então vocês têm que deixar muito lá Que não vem Só para a galera deixar o lá Que eu já vou lançar o mortal Então fechou Ai, ai, ai Cuidado Caraca Ai, caraca Ai, que lama Ai, está gelada Capuliu Não deu para lançar o mortal Deixa o like para a parte 2 Está maluco, velho